Música 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 Boas pessoal Aqui está mais um vídeo Desta vez é de CSGO Estou aqui com o Nuno Payan O que é que ele está aí já? Estou presa desta casa Estou aqui para jogar hide and seek com ele No 7? Sim, é a primeira vez que eu faço isto Estava a gente se consegue sair Não é a porta A porta do morro Eu estou no sentido tão óbvio Eu estou no sentido tão óbvio Estou a sair? Ainda não É que estou a vir para a porta do morro Não é a porta do morro Não é a porta do morro Não é a porta do morro Nesta casa pequena Dá uma porta no chão O que aconteceu? Lá para o windows É falso Como é que subo daqui? É que é a porta do morro É uma porta do morro Não é a porta do morro É aqui dentro É muito legal E ainda não se veu a porta Olha, volta para a casa Depois de você estar na barra Ou você está na barra Não faz nada Depois de você estar na barra E ele atrás E eu atrás dele Você está mesmo atrás de ninguém Não, porque você está perto Vamos lá Você não quer entrar lá dentro? Olha ele aqui Eu vou me matar Não dá, quanto vida é que você tem? Se me derrubar nas costas Quanto vida é que me derrubar? Ele derrubou 200 de vida Claro Ai que alagada Olha como ficaste no chão Eu tinha 210 Mas quanto vida é que você tinha? 900 299 Este é o outro Este é o outro Olha, você está vendo um L? Um L Um L Um L Um E Um E Um E, clica lá Eu já estou no sitio Olha, eu agora vou para mais longe Vou entrar dentro do prédio Já entrou dentro do prédio Eu sei que aqui é uma porta secreta Eu sei que aqui é uma porta secreta Este é a porta moratotil Como é que sabe esta porta? Eu não sei Olha para o céu Olha para o céu Está alta smoke Eu meti a smoke naqueles e tem alta smoke no céu Olha para a volta Não tem uma smoke gigante É que eu já estou no lugar de mais perto Não tem uma smoke gigante antes de que elas apareçam Já desapareceu, tem alta smoke gigante Já saís? Eu não consigo sair ainda Eu já meti dentro do prédio Estou no sitio fácil Já saís? Hummm Não sei Já estou ouvindo Já saís Eu não estou me mandando aqui Não, mas eu vi a passage Eu vi a cena já abriu Eu não vi a cena Eu não vi Eu tenho que ir O que é que ele pode fazer coisas assim? Vamos sair O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu fiquei mesmo tipo Então O que é isso? O meu nome é a garrafa de agua E o meu pai é uma máquina de sugas Eu tenho uma dica É lá embaixo, está em cima Pessoal Eu não sei onde eu estou Daqui a pouco acaba 7 minutos E eu ganhei Descobrida Sua tia Como é que sabia? Eu vi isso E pegando a passagem para trás Eu fiquei tipo... O que acontece com ele? Olha, antes de sair Antes de entrar em algum lugar Fica a olhar ao redor Mesmo na parte aberta É que é uma smoke lá em cima? O que é isso? Não é tipo uma smoke gigante Não é tipo uma smoke gigante? Não é tipo uma smoke gigante? Não é tipo uma smoke gigante? Não tem Alta Siana Oi, estou fadido Está aqui uma smoke Foda-se Gigante Não sei onde é que eu estou Não sei onde é que eu estou Está tudo smoke Está tudo smoke Dá-se então smoke no mapa Não, não é isso É que eu meti uma smoke E eu queria passar numa porta Só que agora eu não consigo É sério A sério Como é que é isso? Como é que é isso? Como é isso? Não é isso Nunca na vida Eu encontravam ele em 5 segundos Eu juro Não é isso Não é isso Porque eu não estou a diferença Eu já vi Está dentro de uma pared Você quer ver? Ah, eu não tenho uma flashlight Eu tinha uma lanterna Estamos no CS No CS 1.6 tem uma lanterna Não é por nada Eu pensei que eu ia morrer Ou ficar ali Por que é que não há água aqui? E quando eu vou abaixo de água Já aparece Eu vi isto a fechar-se Eu vi isto a fechar-se Eu vi isto a fechar-se Eu estou aqui quieto Uma cena fechou-se na minha cama As portas fecham-se Olha nós fazemos tipo esta mãe-zuma E depois eu vou pegar ele Eu e 8 potentes para abrir e abrir Olha isso, as portas estão sozinhas Você está a ouvir portas? O cara já entrou Kik Como é que fica? Kik 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 Eu não posso kikar Eu não tenho opção para tocar Mas como é que fica? Você não pode kikar Kik 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 Carpa Mora E depois ele cai Por que eu vi uma venta por ti? Não sei de nada Você está em cima de mim Eu estou a ver porque tu está abrigado Eu não posso ir para aqui O que? Eu quero ir para aqui Eu não consigo Consegui Deu lá Já vai nos 5 minutos Eu sou nu Alex Baza Você pode pôr os brincar com as coisas É que eu estou a ouvir mesmo tipo aqui Olha eu estou no piso no resto Eu estou no piso no resto Eu estou no piso no resto Sai daqui Sai daqui É um pedofil É um pedofil É um pedofil Vai 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 É sério É sério Nós vamos acabar Vamos acabar Então é 3inb� Eu não sei Eu estou a ver Eu vou embora O cara está fazendo isso O cara está fazendo isso Tem aqui um portas O cara está aqui Ele não está aqui Ele não está aqui Caramba, joga um portas Show me the booty I want the booty Show me the booty Let's go to gasoline Why is gasoline In a sala What do you think I can get out of the distance 763 I am already out of the plane Look at the point where the music is all smoked The entire world is out of the way Where did you start the game? Eu sou pobre Você já virou o treves de brincar com o vidro? Eu sou pobre, viro no lixo Já pensaste por algum caixa de lixo? Tem uma fonte e se você clicar nela ela abre Eu sei, já passaste por algum caixa de lixo? Não? Fazemos esta e depois eu vou apanhar Olha, eu acabo de chamar a smoke do Alex Eu sou o Alex Diz que eu acabei de chamar a smoke do Alex Só por causa disso eu vou colocar mais uma naquele sitio Que alta cena Está tudo smoke Uma smoke gigante Agora tenho que te encontrar Eu sou pobre Mesmo lixo Eu sou pobre Sem dinheiro Olha Se tu me encontrar Não me mates logo Fica a olhar pra mim Só pra te dizer que eu não estou dentro do presente Eu vi que a Ana já abrirem Eu sei onde é que estás Eu gosto de brincar com o vidro Eu não sei de nada Eu sei É o moço Bicho papão Eu acho que também é Foda Eu não gosto de ir Eu não gosto de ir Isso mete mete Eu já ouviu a cena já abriu perto de ti Eu vou sair ver logo mãe é C.... E Fu... Eu vou ser violada Eu to veo que tu as soluções todas Eu aqui Eu to veo que tu as portas a abrir e o teo as passas E depois as ventas a partir Você não está ouvindo uma faca a bater Eu to veo que um venta de repente partir-se a minha frente Não estamos a jogar um jogo de terror Como se eu tenho um mapa de terror Se quiser jogar para o teu canal Vamos fazer isso hoje Vai ser um vídeo mais longo Um vídeo mais longo porque não faço vídeos há muito tempo Piscaste por aqui Não piscaste Piscaste por aqui Ahm Isto é um Encontra-me Um canal amigo da família Estão a virar alguma coisa Estão a virar alguma coisa Por uma razão As ventes lembram Uma pessoa a passar pelas ventes lembram que é Five Nights at Freddy's Vente? Basel Isto tem um pouco de atmosfera Five Nights at Freddy's Quem está a se esconder Eu estou a ouvir passos Eu ouvi por uma porta a abrir Eu tenho uma passagem secreta Você consegue atravessar a parede num sitio? Sim Ou tem outra maneira para fugir Ou tem outra maneira para fugir Estou a ouvir portas Estou a ouvir portas Estou a ouvir portas? Estou a ouvir portas Estou a ouvir ventes Ou Ouaged Estou a ouvir portas Eu soube É mesmo isso Tem um pouco de ambiente O ambiente do que for Quem está a procurar Quem está procurar tem um ambiente boring Você não está ouvindo eu abrir a porta Eu sou Mas tu não está onde eu estou Nunca repare que se você fecha uma porta Abre e abre e abre Abre e abre Abre e abre Abre e abre e abre É que eu estou a pegar a porta Eu não tenho que ir lá Neste lugar Eu acho que você está aqui Neste lugar Eu acho que você está aqui Neste lugar Então eu estou a ver este espaço Você está sempre a abrir a porta O que é que eu estou a fazer? O que é que eu estou a fazer? Tem dinheiro aqui dentro O que há? Olha aquela porta que você fechou já está a abrir Fogo! Aquela porta que você fechou já está a abrir Você já tinha que fechá-la Eu acho que as portas fecham sozinhas Eu acho que as portas fecham sozinhas Por que é que a porta está a abrir? Se a porta está a abrir e fecham a porta Eu acho que as portas fecham Eu acho que as portas fecham Você está vendo a garagem? A garagem A garagem Na casa onde spawns Tem uma garagem na frente E entras por dentro Tem um cruzor com duas portas Escolha uma Como eu saio daqui Um minuto Vou ganhar A garagem Olha eu estou dentro da garagem Se eu não consegui sair daqui Estou mais difícil Estou mais difícil Olha quando acabaste A garagem A garagem E aí Vamos trocar Agora trocar Eu vou para Ai não, eu caí Tu caí para o lado Eu meti me de 4 Tu caí para o lado Vai esconder Esse é o que tu caes É tipo uma miniatura A porta demora 2 horas Depois demora Eu acho que o tempo é demasiado Eu acho que o tempo é demasiado Queres fazer com as tuas rondas? É só uma cheia Já saí Bem agora é quando eu comece a ficar lixado Caraca estou ouvindo ventes a serem partidas Estou escondido no pior sentido possível Estou escondido no pior sentido possível Estou escondido no pior sentido possível Sim, ele está gostando de alguma coisa Outra venta Olha o venta aqui O que é isso? Olha a cama Olha o venta aqui Ah tu não se disto debaixo da terra? Tem tipo uma piscina, depois tem tipo um bar Foi aí que eu estava sempre a abrir e fechar a porta, já estou a procura Aqui é um bocado de encontros Eu estou ouvindo a tua leção Tu faz que ande a bachiqueira É isso aí, é para te assistir Eu vi-te Tchau Não vi nada Será que eu te vi? Estavas à beira de uma janela Aqui ele saiu da janela De aqui Você acha que eu não ouvi a porta fechou? Você está caindo? Você está caindo? Eu estou caindo Eu estou caindo Eu estou brincando com os vidros Jesus, você está caindo tudo Olha, eu vi O que? Alguma cena Eu não me enxei Eu acho que esta é a abrir e fechar portas E elas fecham sozinhas A barulha Eu achei que aqui tem um barulha Eu e que eu achei que ele Hummm Eu ativotei Ufa Vamos embora Devagarinho Olha uma casa de vergonha Vamos cagar Estou muito bem escondido Olha Guito Ah já sei onde é que você está É tipo dentro de uma caixa que está aberta de uma máquina de lavar não é? Deve ser Não mas eu pensava que havia laguito na minha vida Que eu estava indo atrás de mim Já está a brincar com os vídeos da outra vez Hashtag o meu nome é Joaquim Eu sou pinto da costa Olé olé Eu acho que vou colocar esta parte em Em x2 Vem ai Vem ai Eu não encontrei nada Eu não encontrei nada Mas eu não consegui ir para lá Ah já sei onde é que você está Ah filha da puta Gostou uma coisa? Ah só a boca está na janela Você não ouvi nada Eu ouvi uma faca Ouvi uma faca Eu sei exatamente onde você está Eu sei que eu também não sei Estou a fazer faca Estou a fazer faca Estou a fazer faca Não parece um cabal a correr É sério? Estou a fazer faca Estou a fazer faca E não vai querer que tu faça andar Um 2 minutos Quando falta tipo 50 segundos Você sai e o Inca Eu saio e tento fugir Estou a partir mais de vents Estou a partir mais de vento Estou a partir mais vento Estou a partir mais de vento Olha a minha banheira Estou a partir mais de vento Só sei que eu já fugi para aquele edificio Oh f**k Eu sei que aqui tem uma entrada, isso não faz sentido Eu sei que isso também tem uma entrada Olha tu a brincar na água Você está no clipe Você está no clipe O CBX está off O CBX está no clipe Olha eu abri o porta Ah parece que eu andei a buscar Já está outra vez na água a tomar banho Quando faltar 50 segundos eu vou fugir para o outro esconderijo Eu não acredito que eu fiquei aqui o tempo todo e tu ainda não me encontraste Eu não senti tão óbvio Estás aí há meio ano na minha procura Só que o problema é que as portas fecham Se eu já não sei onde estou Eu sofri muito esse problema quando é à tua procura Estás no spawn Estás no spawn Calma mãe A gente vai ficar acampado Para quando eu quiser trocar de sitio Não, eu estou por onde é que eu estou Espera aí Espera aí O que é? Ok não estás aqui Eu vou fisgar já Lola é o mesmo sitio O que é que eu viro? O que é que eu estou brincando com os vidros? Você parece um zombi Ele está subindo para ir para uma janela e matar-me Olha ele ali Tentar partir a janela para evitar comigo Ele mandou-se Vamos acabar o vídeo Vamos acabar o vídeo Vamos agora sair com um vídeo de terror Vamos fazer outro vídeo a seguir Espero que tenham gostado